Boa noite, galera. O vídeo de hoje eu vou falar sobre, na noite eu vou falar sobre, será que existe vida ali no Renis? Então por que não nos comunicaram até hoje? Há muitos fraudes sobre esses assuntos. Pessoas em todas as partes do mundo relatam que foram abduzidos, devido principalmente serem facilmente convencíveis, assistem programas de alienígena e projetam sonhos às supostas abduções. Então por que os seres nunca teriam se comunicado com nós? Provavelmente sejam formas de vidas muito mais evoluídas que a gente e nos comparam como formigas, não interessando eles em interagir. Sem contar que teoricamente os seres alienígenas se existirem, são seres mais evoluídos e não interessam nada na raça humana, como eu já havia relatado. Outro detalhe, se houver alguma forma de vida inteligente fora do planeta, então terão formas inimagináveis, sendo pouco prováveis aos famosos ETs da mídia. sensacionalista. Porque para encontrarmos seres semelhantes da Terra, necessitávamos de encontrar seres em um planeta que tenha as mesmas condições, o mesmo tamanho, a mesma distância do planeta para a estrela-mãe, a mesma gravidade, a mesma atmosfera, ou pelo menos aproximada, para ter a capacidade, o planeta para ter a capacidade de fazer fotossíntese e com isso formar as diversidades de vida que existem no nosso planeta. Como historiador, enfim, como historiador, eu acredito que se a humanidade descobrir vida fora do planeta, ainda que seja vida primordial, como este, como foi noticiado, a descoberta de água e Marte, já iria ser um divisor de águas, que mudaria a história. Saberíamos que não somos os únicos a compartilhar o universo. E daríamos ênfase na procura de vida inteligente, que poderíamos compartilhar nossas experiências e ampliar nossos conhecimentos. e com isso levar a humanidade a outro patamar. E no mais, tenham uma boa noite e fiquem com vocês.